O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a sua espécie! Olha a sua espécie! Nós estamos aqui por ela Nós estamos aqui por ela Nós estamos aqui por ela E depois disso E você só precisa saber Para toda essa espécie Artists Você precisa saber Antes de você chegar no stage Get choreografado Você precisa saber O que é isso? Você já está aqui Você já está aqui Você já está aqui Fy Porque agora nós somos Chatee Moshua Eu agradeço que vocês Eu espero que essa espécie As muito para vocês Estes Muito obrigada Comunique E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Wait, wait, wait. Anybody relax. Wait, wait, wait. Yo, 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 my sneakers. My sneakers, my sneakers, my sneakers. My sneakers. My sneakers. Give me my shoes. Hey. When this beat drop, I want this whole shit to go crazy. I want this shit to play. Nigga, I'm dripping away. I do a pill I can't get on. I have a face on my feet. I have a man up. Yeah, yeah. I ain't got pants overseas. I just made on my seat. Check, 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 check. Yeah. Let's try that shit one more time. The rookie. Hey. That's the average. You can look at. That's the average. Obrigado.